Boa noite, como é que você está com a gente inicialmente sobre a postura do time, que chamou a atenção para a gente na primeira etapa. Parecia que o time ia encaixar, mas aí perde o controle do jogo de uma maneira muito rápida, até quando você pisanda. Você tentou corrigir a segunda etapa, qual a leitura que você faz desse jogo hoje? E como foi a conversa do Bestiá em relação ao seu trabalho, a campanha do Paulistão até agora que chegou na verdade? Boa noite a todos. Na minha visão, eu acredito que os primeiros 20 minutos que nós conseguimos circular a bola, embora não criássemos chances reais, nós tivemos uma certa profundidade com a ultrapassagem dos rios, cruzar essa bola na área e nós não conseguimos finalizar. Teve a organização do Bolt nos primeiros 20 minutos. Eu concordo, a partir dos 20 minutos nós recuamos e eles criaram praticamente algumas situações do Bolt, não só o Bolt, mas muitas vezes por erros nossos, de dois na mesma bola, a bola passar e aí nós tomamos o Bolt. Eu entendo que dos 20 minutos em diante eles souberam aproveitar o nosso nervosismo, não só pela situação, mas querendo, muitas vezes atropelando situações, recuamos demais, em nenhum momento a gente quer que recue, muito pelo contrário, mas tem o mérito do time deles também. Eu acho que no segundo tempo mudamos a atitude, melhoramos em todos os aspectos, teve raça, teve determinação e mesmo na dificuldade nós conseguimos criar, pelo menos na minha visão, três, quatro oportunidades que poderiam ter sido melhor definidas. É claro que a minha conversa com o elenco dentro do vestiário é de que vamos lutar até o último minuto, de que a rodada não terminou, que ainda tem muitos times, tem confronto direto, tem muita coisa para acontecer, ainda faltam cinco jogos. Com relação ao meu trabalho, eu deixo para vocês julgarem, é claro, a gente está tentando, buscando o melhor possível dentro das minhas possibilidades. Hoje é nítido que ainda não tem entrosamento, mas as peças que chegaram já agregaram valor, já tiveram uma resposta técnica, vendo o que a gente esperava no condicionamento, que não é o ideal, mas suportaram bem. Então eu vejo que tem muita coisa ainda para acontecer, e tenho muita confiança que a gente tem forças para reagir e conseguir ser melhor. Eu estou falando, eu não acredito. Eu quero sempre acreditar que é momento. Porque esses jogadores têm uma história de respeito, têm outras passagens e clubes grandes, que em um nível grande é a tomada de decisão das coisas mais importantes. Então eu acho que é pela pressão, eu acho que é pelo momento ruim, eu acho que é multifatorial, não é uma coisa de luz, mas a ocupação de espaço de forma inteligente, ela precisa de situações que você tem que saber abrir o espaço para o seu companheiro usar. Então, por exemplo, até comentei no intervalo, falei com o Francis, se você é a flecha, você tem que buscar a profundidade. Porque o arco, o cara que está com a bola é que vai lançar, não adianta você vir jogar de costas, não é a tua característica. E quando você vê que o Rafinha vai ocupar aquele espaço, puxa no fundo, espaça o adversário. E assim é quando se ia com o Cardoso do outro lado, esperando para jogar de costas, e não é essa a situação. É triangular com um pouquinho mais de velocidade, mas dominar para frente, achar o passe, virar do jogo, ultrapassar, chutar na área, o lado oposto pisar na área para definir. Então, eu vejo que muito das tomadas erradas de decisão é pelo nervosismo e não pela falta de capacidade. Mas, a gente quer que tenha uma resposta rápida, que tome decisões melhores e errem menos. É óbvio que a gente trabalha para isso. Boa noite. Você falou que o entrosamento ainda não está bom, claro, foi a primeira, foi a estreia de três jogadores hoje. Ainda restam seis rodadas, chegou a metade. O Botafogo precisa, de acordo com as suas contas, ter 55% de aproveitamento nas próximas rodadas. Tem o jogo com São Paulo aí. Até agora, o time teve 11% de aproveitamento. Como técnico, pelo que você vê, pela situação com o Botafogo no campeonato, como vem se desembargando essa situação, você vê chances reais do Botafogo conseguir reverter essa situação para se manter com a restão? Eu acredito sim. Eu acredito que os jogadores estão, principalmente, no segundo tempo. Eu acho que foi o jogo que nós mais criamos oportunidades. Eu posso estar errado, eu não vi os números ainda, mas é o jogo que nós mais cruzamos bola. Mesmo errado, mesmo que seja errado, nós conseguimos criar situações de cruzar a bola na área. Antes a gente estava assim nisso. Então, eu preciso acreditar sim. Eu acho, eu vejo que tem ainda espaço para crescimento, ainda tem possibilidade de encaixar resultado. nós temos confrontos diretos e tem muita gente com quatro pontos. Se você parar para ver, a rodada não acabou. Mas tem gente que tem quatro pontos, cinco pontos. E muita coisa pode acontecer. Então, eu acredito sim, no fundo do meu coração, eu acredito. E vou trabalhar com todas as forças para que a gente reverter isso. Wagner, nós tivemos aí a chegada de reforço, né? A gente tem que ter, no ano passado, essa semana. Espero que tenha mais. Eu queria que você falasse se a qualidade dos jogadores que chegaram te agrada, que são jogadores que você já tinha conhecimento, e se tem mais alguém aí no Botafogo. Os jogadores me agradam sim. Eu conheço todos eles. Não só de jogar contra, mas a gente tem um banco de dados muito grande de prospecção de atletas. É claro que, num primeiro momento, não estavam livres, estavam em outro país, enfim, foram as dificuldades. E aí, chegam numa situação de dificuldade. E aí, envolve parte física, parte tática. Mas eu acho que eles superaram, fizeram boas estresses, apesar das dificuldades, conseguindo criar oportunidades. E é claro que a gente espera a chegada de novo dos jogadores sim. Não está fácil, não é cá, está difícil. Mas nós estamos buscando essas situações difíceis, mas que a gente consiga trazer reforços. Ô Wagner, em alguns momentos do jogo, o time aparenta para a gente ter uma cara e ter um time rebaixado. Pela maneira como o jogo, como se acanha, como parece estar assustado em campo. Como é que é possível reverter isso? Dá tempo em seis jogos? O que o Matapu vai ter que fazer? Qual é a ponta agora para tentar salvar o time? Até eu gostaria de saber qual é esse cara do time rebaixado, sendo que não está rebaixado. Você pode saber e responde? E os erros? E os erros, e os erros. A gente fazia uns erros infantis. O próprio Francis saiu de campo dizendo que o time comete muitos erros infantis, insiste em cometer os mesmos erros, mesmo sendo trabalhados, mas chega no jogo, acaba cometendo o mesmo tipo de erro que foi trabalhado. Entendi. Eu vejo que a gente passa a orientação, nós simulamos as situações em treino, para que você vê. É claro que não para a intensidade de jogo, porque o jogo acaba três dias, quando nós jogamos na segunda-feira, na terça chegamos seis lá, não tem como você exigir os caras que estão se preocupando. Mas, muitas vezes, e eu falo muito isso para o nosso jogador, quando você enquadra o corpo para receber a bola, você mudando 40, 50, um metro de diferença, de abrir o compasso, para trocar, que o problema circulava a bola mais rápido. Muitas vezes, na hora do nervosismo, o cara acaba enquadrando errado, domina errado, passa errado. Isso eu acho que ele vem dando nervosismo. Eu acho que, normalmente, o cara vai fazer, a gente faz o trabalho de passe, 300 vezes, o cara acerta 299. só que quando envolve necessidade de resultado, o erro faz parte do crescimento. É claro que ele não quer que erra, e o cara também quer errar. Mas, o que cabe a nós é corrigir o gesto técnico, é orientar e repetir quantas vezes no treino, para que no jogo, ele tenha um mental forte para reproduzir o que a gente pede no treino. E aí, depende do atleta. E eu, a responsabilidade é minha, porque sou eu que escalo, e não fujo dela, mas o jogador, ele sabe que precisa ir mais. Não só quando tem a bola, mas quando não tem a bola. O comportamento, quando você perde a bola, a mudança de comportamento na hora de defender, é tão importante, como quando você tem a bola. Então, hoje, por exemplo, acho que o Rafinha fez a melhor partida dele até aqui. Fiz pelo menos no segundo tempo. Teve chance de finalizar, talvez se a gente estivesse um pouquinho mais forte, uma bola que o goleiro pegou. Enfim, tivemos bola cruzada, a bola atravessando, para a gente atacar a bola. E até cobrir o Gustavo, que tinha que ter atacado a bola, e não esperava a bola chegar até ele. Mas, buscar forças, para que a gente reaja mais rápido. Na sexta-feira, tem outra final, que a gente espera, uma semana aberta, para fazer uma boa preparação, para buscar esses três pontos. aí já passa a ser cinco. Então, ainda temos confrontos com o Oeste, com o Guarani, com o Ferroviária. Eu acho que, no futebol, às vezes, uma vitória muda o sentimento, muda a pressão. E eu tenho muita fé no nosso trabalho. Eu acredito muito que a gente vai conseguir sair dessa situação. O Bacchi, no último jogo, eu perguntei sobre limites. Inclusive, eu te cheguei a perguntar, qual é o seu limite? Obviamente, você tem contato diário com a diretoria. Você sente da diretoria, também, qual o limite da diretoria, em função dos resultados? A cultura do futebol, sempre recai sobre o treinador. A gente sabe disso, mas esse time foi formado, não sei se veio, as peças que você queria que viesse, se não foi possível. Essa tratativa sua com a diretoria, em função dessa campanha, o que você sente por parte deles? Te dá total tranquilidade para você seguir o seu trabalho? Como que você vê isso? Bom, Arcos, tranquilidade é uma coisa que não existe para treinador. Ponto. Tranquilidade, jamais. Agora, coração em paz, eu tenho uma visão de que vencer não é tudo. Agora, quando você faz o seu melhor, dá uma paz de espírito no coração da gente, fala, eu estou fazendo o meu melhor, tudo que está ao meu alcance eu estou fazendo. E a diretoria tem me dado com todo o apoio, tem visto o meu trabalho no dia a dia, e é claro que a gente deixa a diretoria resolver, mas tudo que está sendo feito, tudo que está ao meu alcance, eu estou buscando fazer. então eu não fujo das minhas responsabilidades, a formação do elenco eu participei, o que dava para a gente conseguir trazer o que nós temos, e eu acho que tem bons jogadores, nós podemos melhorar, podemos render mais, e eu deixo a diretoria inteiramente à vontade para qualquer decisão que tomar, eu estou aqui para trabalhar para fazer o meu melhor pelo Botafogo. é claro que eu não trabalho em zona de conforto, eu quero sempre melhorar, mas quando você faz o seu melhor dentro do seu potencial, quando você busca a melhor versão de si mesmo todos os dias, é continuar isso, é continuar trabalhando, é continuar buscando o desenvolvimento dos processos que a gente tem em andamento aqui, hoje o Val entrou e conseguiu ser decisivo para nos ajudar, fez uma partida ofensivamente melhor do que defensiva, eu acho que ele vai evoluir muito defensivamente em um, então é buscar isso, é buscar dar o meu melhor, e eu deixo para a diretoria analisar e ver o meu trabalho. Você disse a pontua que espera mais reforços, você precisa de mais quantos jogadores para aquele Brasil para seguir? Me fala quem está livre no mercado, Marcos, o mais fácil, está todo o meu emprego, então a gente quer, a gente precisa de peças, mas eu preciso valorizar as peças que eu tenho em mãos, eu preciso valorizar os jogadores que eu tenho aqui mesmo, mas a gente não está jogando bem, porque não adianta eu sonhar com quem está longe, sendo que eu preciso valorizar quem eu tenho aqui, então, buscar treinar o nosso, para amanhã a gente tem o jogo do pessoal que não jogou hoje, joga o nosso 17, então é buscar as peças dentro do nosso evento e tentar fazer, buscar fazer com que essas peças melhorem e possamos ajudar. Wagner, eu queria que você falasse sobre dois assuntos, primeiro, a qualidade do ataque do Botafogo, e hoje, conseguiu chegar ao empate com o outro lateral direito, dentro do seu goleiro, mais uma lista se está fazendo o melhor jogador da partida, e queria saber, se você falasse a respeito do aproveitamento dos atletas da base do Botafogo, o aproveitamento com relação a criar a situação de finalização, hoje nós tivemos um jogador de referência, do Edmonton, e lutou muito ali, brigou muito, teve poucas chances para finalizar o voo, mas fez a parede, fez o privou, conseguiu segurar, incomodar os dois arqueiros, a base, a gente tem que ter muito cuidado, não queimar etapas, os meninos ainda precisam de maturação, a pressão que está sendo exercida sobre os mais velhos é sentida, se imaginam, a base, se resumando hoje, se queimar etapas e colocar o menino em uma situação que ele nunca viveu na vida, então, eu tenho muita responsabilidade com relação a isso, nós temos jogadores que tem potencial, mas ainda precisa de minutagem, precisa jogar, precisa entender que na base ele troca raça, troca força contra meninos da mesma idade, agora um profissional troca força para um homem, é diferente, então a gente tem que ter cuidado, eu acho que tem um longo processo pela frente, a gente não pode queimar etapas, tem que ser bem cuidadoso com isso. O Wagner, restando seis rodadas, a segunda metade agora no Paulistão, o Botafogo, da sua visão, salva com três vitórias, quatro vitórias, na leitura que você faz do campeonato, três vitórias e cinquenta por cento, seria uma meta, você acha que dá para salvar com três vitórias? vai parecer que é grosseria minha que eu vou te falar, mas eu só penso hoje em tudo e de novo, desculpa até não responder, mas já respondendo, porque a minha preocupação agora é vencer em casa e no mundo, é fundamental, nem que seja de gol de contra deles, não importa, a gente só vencer, jogar bem, jogar mal, não importa, não importa vencer, e olha contra ela, eu falo, isso é muito, porque eu quero andar bonita, todo mundo quer jogar bonita, então é difícil, mas não é possível, e aí pode ser com três vitórias, não sei, de repente um empate que a gente acha que não vale nada, é um ponto, daí de repente esse empate de hoje nos salva, então eu já tive situações no Paulista, em 2010, é quando eu peguei o time, estava em vigésimo, nos últimos, eu perdi as primeiras cinco, quando eu assumi como treinador, nas últimas cinco nós trabalhamos as cinco, e nós ganhamos quatro, dentro dessas quatro, Corinthians e Palmeiras, juntos perdemos o Sertãozinho aqui, o Sertão que já estava aí em Baixão, e salvamos, então eu acredito muito, confio muito no nosso trabalho, na condição fixa, a gente está buscando fazer o melhor em todos os momentos, quando eu estou acordado eu estou fazendo alguma coisa para ajudar o time, e os jogadores também estão se dedicando, estão buscando, não tem nenhum vagabundo aqui, muito pelo contrário, muita gente saiu chorando hoje no campo, então é, se apegar na fé, no trabalho, fé é de, não é fé religiosa, mas a fé é de confiar no que você está fazendo, porque os jogadores são honrados e vão buscar melhoria para que a gente conheça o próximo dia, em Baixão. E aí em Baixão, eu também, analisando também no final do jogo, você está em São, o primeiro, a entrevista coletiva do técnico, o Wagner Lopes, vou voltar com você, para o seu jornalismo, você esperou o jornalismo, você abraçou um a um, você não deu o seu amor, você não foi falando para o seu jornalismo, você acha que agora em um momento, o jogador está precisando um pouco mais do Wagner, o Paixão, para ajudá-los a sair dessa condição psicológica, essa mudança de comportamento do senhor tem essa... É justamente por isso, é justamente por isso, porque agora não adianta bater nos caras, eu preciso olhar no olho do cara e falar, eu confio em você, você pode mais, eu gosto muito de uma frase que eu falava para mim quando eu jogava, podia ser na neve, no frio, na chove, onde fosse, estava com dor, e eu ficava, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu falo para os meninos, vocês podem, vocês conseguem, vocês merecem, é só o autorretrato que eles nos seguem, o ciclo do pente, então é muito em relação a isso, porque a família sofre dentro das redes sociais, muitas vezes a gente sabe que o torcedor é passional e a democracia é isso, cada um fala, o que entende, o que acha certo, o que eu respeito, mas a família sofre, o atleta sofre, os pais, as esposas, os filhos, e a gente está aqui para levantar o astral, para poder fazer com que reaja o mais rápido possível. O VAR, sobre a situação de reforços, o Marcos Benícius, já foi comentado, lá no pataturo do Rio, ele não teve, ano passado, muito bom, jogou alguns minutos, contra o Figueiredo, pela Chapecoense, e voltou, o pataturo do Rio, fez 5 ou 6 jogos só, você referendou, essa contratação, você vê potencial, nesse jogador, para ajudar o pataturo, nesse momento? É uma situação, quem está ali no mercado, hoje? e a gente, as peças que nós temos, são as peças que nós temos, então, a indicação não é minha, são outras pessoas, mas, você para para pensar, quando o Marcos, quando ele, estava em alta, quando ele estava jogando em série A, quando ele titulava, estava sendo usado, abria a possibilidade de ele vir o Botafogo, então, é mesmo a situação, de outros jogadores, que a gente sabe, que um mercado natural, iria para outros lugares, ficaria no time da série A, então, a gente tem que ter bom senso, com relação a isso, porque, eu até brinco, então, tem situações, que a gente, é, pega o jogador, meio que embaixo, para recuperar, que tem potencial, o Marcos, o Marcos, tem muito potencial, vários jogos, que eu ouvi, jogando muito bem, só que, o mesmo motivo, a gente não sabe, não foi usado, jogou pouco, e agora, para sair, tomar o mercado, nada melhor, do que, ter uma oportunidade, um time precisando, para mostrar, um campeonato de série A1, então, as oportunidades do mercado, são muito difíceis, e as oportunidades, que aparecem, com, lógico, que tem o meu aval, porque, depois, vamos dizer, eu vou ser cobrado, mais, a gente não sabe, se vai dar certo, ou não, para finalizar, da minha parte, você tem um prazo, para esse atleta chegar, essa negociação, o Marcos, o ministério, vem se arrastando, já há algum tempo, parece que, não se chega, a um determinador comum, em relação a ela, você tem um prazo, você já está ganhando, o Robson, que chegou, mas já perde, de dito, o próximo jogo, parece que ele tomou, o terceiro amarelo, prazo, você estabeleceu o prazo, junto da diretoria, e fala, na minha pele, o Frank é plantonte, é plantonte, eu não tenho prazo, desculpa, Marcos, eu estou esperando, e é bem-vindo, mas a gente, nunca tem um prazo, não depende do Wagner, o Wagner não vai colocar, uma faca no pescoço dele, se não chegar até lá, eu não quero, infelizmente, na cara, a gente está, numa situação difícil, você conhece, muita gente, mas, uns não querem vir jogar, seria um, ainda mais a gente, na situação que está, outros, em mercado, enfim, estão com um contrato de vigência, então, a gente tem que ter bom senso, e esperar, que o que o TV resolve, resolve o mais rápido, e agora, minha concentração, absoluta é, amanhã, fazer um bom jogo, também, dar ritmo, para os meninos, que não jogaram hoje, conhecer os meninos, do sub-17, que o nosso jogo, vai ser contra os meninos, da base, que eles cobravam comigo, hoje, não, então, eu quero conhecer os meninos, e, de repente, tem um menino lá, que a gente, não vai querer, então, a gente buscar soluções, e, passar confiança, para os nossos jogadores, que a gente se vê,